Filhos gigantes, Badauei Ileaie, Malete, Baleo, Juba Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção E tem um dom de encantar Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção E tem um dom de encantar Seu filho parece um sol derramado Um céu brateado, um mar de estrelas Revela a leveza de um povo sofrido De rara beleza que vive cantando Pro fundo a grandeza A sua riqueza vem lá do passado De lado com gado Eu tenho certeza, vambora! Filhos gigantes, povo grande Do juladeiro da Tinei, Tapaúba Neto de Gandhi, povo de Zambi Traz pra você o novo sonho de Chá Filhos gigantes, Badauei Ileaie, Malete, Baleo, Juba Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção E tem um dom de encantar Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção E tem um dom de encantar Seu filho parece um sol derramado Um céu brateado, um mar de estrelas